Anitta deu a entender que ficaria com o filho da Angélica. Ah, mas é sério? É sério, tem até gravado. Querem ver? Prova. Vamos ver? Querem ver. Roda o VT, faz favor. O clima desse programa tá muito gostoso, né? Parece aquelas brincadeiras realmente que a gente tem no sofá de casa. Não, e as pessoas que a gente recebe em casa, né? É, só que não, né? Você vê, ó, o Joaquim, né? Marina Rui Barbosa, Paulo Oliveira. Agora mesmo, lá em casa, tá, acho que o Thiago Lacerda tá sentado lá assistindo a gente, me esperando. Pra ele, o Marcos Palmeira, acho que o Fabinho ia chegar mais tarde também. Quem é o Fabinho? Quem é o Fabinho? Assumpção, né, vai chegar. É a turma que vai lá em casa também, né? Mas a turma não gostou. Não gostou? Não gostou que achou que a brincadeira da Anitta com o filho da Angélica foi constrangedor, né? Pra quem? Porque eu não achei nem que a Angélica ficou constrangida, nem o Joaquim, vocês acharam? Ah, o Joaquim tá vendo a felizão, né? É, Anitta, Marina Rui Barbosa, Paola Oliveira, falou o quê? As amigas da minha mãe, né? Fala com os coleguinha da escola, ô, mano, você precisa ver as amigas da minha mãe, mano. Imagina. Umas gatas. Quem tava na sala de casa hoje à tarde? Você é engraçado, né? Tomei uma cantada da Anitta, ele vai poder falar isso nesse dia. Colocar no currículo. Prepara. É. Tem bang, bang aí, Anitta me deu uma cantada. Mas eu acho esquisito cantar o filho da amiga, o menino novinho, assim, sendo Anitta, sendo Anitta. Eu não sei se ela cantou. Ah, se ela tirou? Vocês acharam? Ela tava tirando onda. Eu acho que foi uma brincadeira. Eu acho que foi uma brincadeira. Ela falou com inocência, falou que daqui 10 anos, né? Falou, ai, eu não sabia que ele tava aqui, que vergonha, tava só brincando com a mãe. Aí a Marina ainda fala, tá, o seu... o sogro tá junto, que o Luciano Huck falou lá. A Marina mandou essa. Teu sogro tá junto. Mas eu ainda acho que a Angélica merece um programa pra chamar de dela. Não, esse aí, aí parece um papo informal, é um programa especial pra plataforma. Aquela coisa toda, ah, mas Thiago tá parecendo fantástico. Ok, mas não foi feito pro Fantástico, foi feito pra plataforma. Eu acho que a Angélica, como comunicadora, e ela sabe fazer, ela merecia algo mais denso, um programa de linha, um programa, sei lá, semanal, mas também longe do Estrelas. Eu queria ver a Angélica apresentando um programa, sabe, tipo musical, alguma coisa assim, pra mostrar a versatilidade dela. Porque aí parece só aquele papo mais tranquilo. E ela sabe fazer mais do que isso. Já provou com a carreira dela que sabe mais do que isso. E não merece ficar só esperando lambuja da Globo, ah, nós não temos tanto espaço pra você, coloca lá na plataforma. Sim. É, eu acho que a Angélica, sei lá, que proposta ela teve do SBT. Também teve uma sondagem da Record TV. Ah, é? Não sei se as pessoas têm medo de mudar e falar assim, ih, mas aí eu não sou tão global. E fica esperando uma oportunidade na Globo que demora a chegar. Talvez nem chegue, né? É, você não mostra o nível de comunicador que você é pela emissora, pelo crachá que você defende. Ou até mesmo encabeçar um projeto independente e vender, né, pra outras plataformas. É verdade. Condições, estrutura e conhecimento pra isso ela tem. Não é? Condições, estrutura e conhecimento pra isso ela tem. Associação, estrutura e conhecimento pra isso ela tem. Associação, Brasilizada, Brasilizada, Brasil